É isso galera, Marcelo Trifira com K, beleza? Tamo junto aí, ó o pico ó, pico boladão, olha lá, olha quem tá ali, olha quem tá ali, uhuuu, a galera do surf, valeu, aí vambora, vambora surfar maluco, aí ó, 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 ó o mar, ó o mar, ó lá, galera já tá na água aí, ó, pico Netuno, ó, e você que botou essa madeira aí, não foi? Essa madeira aí foi tu que botou? Do sul, papum, zondinha tá como? Fechando tudo, mas vamos cair, Marcelo Triquilha com K, beleza? Se inscreve aí, deixa o like, tamo junto, uhuuu, a zonda. É isso galera, bora pro surf, uhuuu, eu acho que o mar tá levando pra onde? Como é que tá galera? Olha a água, tá pratinha, e eu acho que o camarão tá levando pra lá, hein? Pra lá? Bom galera, o importante é surfar, uma chuva, uauuuu, a zondinha, pum, então vambora. E aí, vem, 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 Vambora Caralho, escorredeu, falou Vambora Bala Vambora 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 Eeeeh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, maluco. Tá ouvindo, hein. Oh, não. Tá ouvindo, olha lá. Tá ouvindo, olha lá. Tá ouvindo, olha lá. Tá ouvindo, olha lá. Oh. 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 Beleza? Passando triquilha com o carro. Resolha aí.